Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da OdontoPrev referentes a 31 de 12, 2023, ano completo. Vamos comparar aqui, TRE resumida, 2023 contra 2022 e ver aqui alguns indicadores para ver se a ação está com preço interessante. Vamos lá. A receita subiu 14,3% de 2022 para 2023, passando de 1.854.000 para 2.118.000. Um ganho de 264.275. Os custos subiram 8,2% de menos 1.353.000 para menos 1.463.000. Um aumento de menos 110.000. Com isso, o lucro bruto subiu 30,7% de 501.000 para 654.729. Um aumento de 153.683. Despesas receitas operacionais reduziram aqui 59,5% no caso despesas, passando de menos 21.426 para menos 8.679. Um ganho de 12.747, já que foi uma redução de despesas. Lucro operacional subiu 34,7% de 479.620 para 646.000. Um ganho de 166.430. Resultado financeiro líquido subiu 107,9% positivo, muito bom, passando de 37.674 para 78.341. Um ganho de 40.667. Lucro antes dos impostos subiu 40% de 517.294 para 724.391. Um ganho de 207.000. Adicionando imposto de renda e contribuição social, o lucro passou de 366.249 para 511.589. Um ganho de 39,7% ou 145.340. Atribuído aos sócios controladores, passou de 365.860 para 511.393. Um ganho de 145.533 ou 39,8% a mais. Números bons aqui. Ganho de receita, excelente. Aumento aí no lucro. Lucro operacional cresceu 34,7%. Redução de despesas aqui. Muito bons os números. Vamos ver os indicadores então. Lucro por ação. Últimos 12 meses, R$0,93. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$12,51. PL últimos 12 meses, R$13,52. E eu acredito aí ser um PL um pouquinho elevado, ok? Para os padrões atuais aí da economia. Um PL abaixo de 10 estaria mais interessante. PSR 3,26. Um PSR que também é um pouquinho elevado, né? Abaixo de 2 aí estaria melhor. Então, eu acho que está um pouquinho elevado aqui. PVP 4,98. Valor patrimonial por ação R$2,51. Ou seja, estamos pagando aqui 398% a mais. Valor patrimonial por ação R$2,51. Estamos pagando R$12,51. Por uma ação que vale R$2,51. De acordo com o valor patrimonial por ação. Múltipla aqui PVP 4,98. Um PVP abaixo de 2 aí eu acho mais interessante. Então, está um pouquinho aqui elevado, né? Indicadores um pouquinho elevados. Porém aí, sempre de acordo com os resultados da empresa. E também sempre levar em consideração o padrão histórico da empresa, né? Os indicadores aí da empresa, historicamente falando. Porém, com base aí nas médias do mercado, pode estar um pouquinho elevado aqui o PL, PSR e o PVP também. Retorno sobre patrimônio líquido. Um excelente retorno. 36,9%. Acima de 15% é um retorno muito bom. E o retorno aqui está excelente. 36,9%. Então, quando a empresa tem um retorno aí maior, mais excelente, né? E se está em crescimento aí, em expansão, com bons números. É natural aí que elas tenham indicadores aí um pouquinho mais elevados, né? Como PL aqui, PSR. Porém, também aí se apertar um pouquinho a economia. Elas acabam tendo aí mais gordurinha para enxugar, né? Apenas um ponto de observação aí. Capital social realizado. Não teve alteração do 3T23 para o 4T23. Número de ações permaneceu o mesmo. 3T23 para o 4T23. Valor de mercado. 6,911.000. Dividendo nos últimos 12 meses, 3%. E o resultado financeiro líquido foi positivo no trimestre. 10,921. Alavancagem aqui. Nada a se preocupar. A empresa está com dívida zero aqui. Dívida líquida negativa. Posição de caixa positiva. A empresa está com bastante dinheiro no caixa aí. Nada a se preocupar aqui com uma alavancagem. Vamos ver então aqui. A variação do valor das ações. Elas começaram 2.024 valendo R$11,20. Com base na cotação R$12,51, um ganho de R$1,31 por ação ou 11,7% a mais. Um ano antes elas valiam R$11,03. Com base na cotação R$12,51, um ganho de R$1,48 por ação ou 13,4% a mais. Elas começaram 2023 dia 2 de janeiro valendo R$8,89. Fecharam o ano valendo R$11,62. Uma alta de R$2,73 ou 30,7% a mais. Então aqui é importante observar que ela está acumulando alta de 13,4%. E aqui nós temos 14,3% de ganho de receita. E o lucro aqui 39% também. Lucro operacional 34% e antes dos impostos 40%. Então a valorização aí do valor das ações de um ano para cá 13,4% está bem de acordo aí com os resultados que ela entregou aí de 2022 para 2023. Bem coerentes, muito bons aí. E o lucro subiu aqui ainda mais, né? 39% em comparação aqui com 13,4% de acúmulo aí. Muito bom. Vamos ver então o gráfico aqui. Vamos lá para o comecinho 2023 aqui, ó. Dia 2 de janeiro 2023, R$8,89. Malta bem expressiva aqui, né? Janeiro, fevereiro. Correção aí. E aqui antecipando aí movimento do mercado já da Selic também. E aqui rali de final de ano, né? Bom, resultados estão bons aí. Vamos ver então alguns outros números aqui. Semestres. Do 1S 2023 para 2S 2023, a receita subiu 0,5% de 1B056 para 1B061. E o lucro caiu 5,2% de 262.586 para 248.807. Margem excelente, 23,4%, 24,8%. E aqui do 2S 2022 para 2S 2023, a receita subiu de 938.266 para 1B061. E o lucro subiu de 144.887 para 248.807. Do 1S 2022 para 1S 2023, a receita subiu de 916.126 para 1B061. E o lucro subiu de 220.973 para 262.586. Então, estamos vendo aqui um progresso, né? Muito bom. E apesar aqui da possível estabilização aí da receita, é importante sempre monitorar o ganho de receita. Estamos vendo aí números bons e aqui uma leve queda no lucro. Importante monitorar isso aí também. Vamos ver aqui os anos então. 2021, 2022, 2023. De 2020 para 2021, a receita subiu 4,4% de 1B765.000 para 1B842.000. E o lucro subiu de 361.128 para 380.359. Muito bom aí. Margens muito boas. De 2021 para 2022, a receita subiu 0,6% de 1B842.000 para 1B854.000. Porém, o lucro caiu um pouco aqui, ó. Menos 3,8% de 380.359 para 365.860. Margens 19,7%. E aí já observamos, 2022 para 2023, a receita subiu 14,3% e o lucro aumentou aqui 39,8%. Números bons. Então a questão é monitorar agora os próximos resultados da empresa, os indicadores, obviamente, também. Porém, os números estão bons. É isso que eu tenho prazer em relação ao Donto Prev. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau.